E acredita, esse superpoder não é para vocês, mesmo com os momentos difíceis, a razão de ser o espaço para o amor e a razão de ser o fórum de nos mostrar que vale a pena vir e vale a pena partilhar estes dias. Há muitos anos, para aí há 19 anos, que não conseguia sorrir, não conseguia estar feliz. Eu estava vazia, trouxe um tachinho e levo esse tachinho cheio de coisas boas. Já dá para muito tempo, porque é bom termos momentos destes para sentirmos que estamos vivos, que somos amados. A super heroína da Projeto, a Maria! É porque realmente vocês têm uma energia fantástica e contagiante. E isto é muito bom, é muito bom ver os nossos idosos a voltar a sorrir, a voltar a ter esperança e a ficar em si com o coração superconcegado, adorei mesmo. Obrigada por vocês fazerem parte de nós, da nossa comunidade e de toda a gente, porque no fundo vocês acabam por chegar a toda a gente e estão, são todos nós. Muito sucesso, muito obrigada. O dia mais feliz, ou também dentro deste tempo, mais feliz para mim. Havia de ser muitos dias assim, para a nossa idade, até a gente se sentia mais feliz, mais alegre e tudo, porque a gente é aliviada em casa. Eu vou daqui com o meu coraçãozinho, muito satisfeito, até vou dormir melhor, porque eu dormia tão mal. E eu vou daqui com o meu coração, leve, satisfeito, que nem para sair daqui é melhor. E que venham muitas como esta. Para já a importância de ligarmos-nos todos uns aos outros, não é? De estarmos presentes, de agradecer, sim, porque efetivamente houve períodos muito difíceis ao longo deste tempo. De estarmos uns com os outros e de cuidar, e de cuidar, sim. Sorrisos, ver pessoas com um olhar mais calmo do que nos últimos tempos, e companhia, que é o que nós não temos tido. É o que eu gosto desta manhã. Muito bonito, gostei muito. Isto faz alegrar os idosos. Fez-nos esquecer a tragédia humana e inimaginável que nós vivemos nos últimos tempos, que foi para todos, sem exceção, dramática. E fez-nos passar aqui uma hora do nosso dia em que ficamos de coração cheio. Muito obrigada. O sorriso, nota-se a boa disposição. Olha, já não tínhamos um momento assim há tanto tempo, fazia falta, sim. Eu gostei muito, olha, eu gostei desde o princípio até o fim. Portanto, eu acho que foi uma surpresa para todos nós ver a alegria e o interesse com que eles estavam a ver o vosso espetáculo. Foi uma força extra que nos deu, porque isto tem sido para nós uma luta de dois anos, de horas e horas e horas e horas de trabalho. E para eles e para nós foi uma lufada da fresca, no meu ponto de vista. E eu gosto muito destas atividades, faz-lhe falta a eles e a nós. Aqui um feedback de uma senhora que diz que foi há muito tempo que não sentia assim o dia mais feliz da vida dela. E isto, ouvir isto é extremamente, não sei, emotivo. E o vosso projeto veio na altura certa. Isto vai ser um pontapé de saída aqui em Santanderé que vai ter um impacto bombástico. Neste momento de ver aqui os nossos idosos envolvidos, tão rapidamente, da forma eficaz, aqueles que tiveram neste projeto, só lhes tenho que agradecer a vocês, ao município e a todos eles, porque eles é que fizeram a festa juntamente com vosso. Mas de facto, só tenho que agradecer este momento que foi, acho que, um momento único, um momento feliz. Há dois anos que não tínhamos no momento desse. Muita emoção. Acho que a palavra de ordem é emoção, alegria. E acho que foram as duas palavras que ficaram linkadas nesta ordem da festa. Projeto que eu julgo que vai sair de vagos para todo o país, para o mundo, mas que tem como centro principal as pessoas. E, de facto, nós estarmos aqui, assistirmos a um espetáculo como aquele que assistimos hoje, ou como temos assistido ao longo destas sessões que levámos a cabo por todo o Conselho. E as pessoas terem a capacidade de dizer, nós hoje rimos, nós hoje chorámos, nós hoje abraçámos, nós hoje voltámos a sentir a alegria de viver. E isso, para nós, é fundamental e cumpre, de facto, aquele objetivo que esteve quando dissemos sim a esta iniciativa e quando trabalhámos em conjunto com a Interage, com a Interage e com o Fábio e com o Arthur, para levarmos a alegria às pessoas que tiveram momentos de muita tristeza, de muita angústia, de muito choro. Agradeço a toda esta gente que veio aqui por a gente a rir e a cantar e até a chorar. Para rirmos, cantarmos e até chorarmos. Há pouco tempo eu lia numa entrevista que vocês deram no jornal local que o município deu-vos as mãos às cegas. Eu não acredito que eles tenham dado as mãos às cegas, porque sabiam que atrás deste projeto, e principalmente à frente dele, estavam quatro pessoas incríveis, que tinha tudo para correr bem e assim é. Parabéns, muito sucesso. Obrigada. Obrigada.